Fala rapaziadinha aqui do canal rapaziada como vocês sabem hoje eu tô gravando esse vídeo aqui né rapaziada é deixa eu ver que horas é aqui 11 11 40 rapaziada tá quase dando minha noite aí é o ano novo aí tá bom rapaziada como vocês sabem eu tô aqui na igreja né rapaziada eu tô aqui eu sou evangélico para quem não sabe eu sou evangélico e meu pai tá ali né rapaziada fazendo um churrasco ali não tem jeito lá dentro da igreja tá bom vou mostrar para vocês como é que tá o churrasco ali rapaziada vamos lá olha aí rapaziada ó aqui do canal tô aqui na igreja aqui tá bom tá aqui aqui ó carne aqui ó e aqui ó e aqui rapaziada pode ver mais deixa o like também e aí tá bom rapaziada é suculenta espere aí tá aqui ó ó olha a passagem daqui fumaça Tá bom, rapaziada Tô fazendo churrasco aqui Aqui na igreja, né Tá bom? Olha aí, ó Churrasco ali Então, mais que você gosta desse vídeo aqui, rapaziada Deixa muito like aí no vídeo pra ajudar nosso canal aí, tá bom? Vamos ali Pronto Tira a minha ecrã Espere, rapaziada Tirar aqui a lobo Pronto, rapaziada Tirei aqui a capa, tá bom? Olha, chega queimou Olha, rapaziada Olha, rapaziada Olha, meu pai cortando aí Olha, rapaziada Deixa que tá quente, ó Tira aqui Até daí, rapaziada Olha, né A gente tá indo ali, né Olha, pegando aqui, rapaziada Essa daqui ainda tá indo aqui, né Pra devagarzinho Mas tá indo aqui na Na elétrica aqui, né E a outra que tá aqui no burrai O burrai não é aqui no cavão Tá bom, rapaziada? Ó Boa, tá bom? Já vai deixando só essa Estabendo aí, partilhando O burrai não é aqui no cavão E aí Da china Não é ruim, deve respeitar Doce a сказinha avion"? eu quero avion! que é suculenta tá bom tá bom rapazada e terminar o vídeo pelo aqui encher a memória aqui conta aí tá bom rapaz feliz ano novo para vocês aí e aí foi até o fim até o próximo vídeo ele já não para vocês aí rapaziada feliz ano novo para vocês eu bota nesse aqui no final do vídeo já terminado mas vou botar ele para vocês aí tá bom feliz ano novo rapaziada gostei de ter um feliz ano novo bom aí tá bom aí até daí a parada feliz ano novo para vocês aí é daí falou até o próximo vídeo E aí